José Ramazor, que é o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça semana. O presidente da República, que é o presidente do Banco Federal da América, que é a polêmica do processo de levantamento. A polêmica do Banco Federal da América, que é o presidente do Banco Federal da América. O presidente do Banco Federal da América, que é o presidente do Banco Federal da América. O Ministério das Finanças, que é a necessidade de fazer o pedido. Também tem liquidez, como é o senso, precisa fazer o pedido. 325 milhões de dólares, tanto neto. E a mí se monitoriza o valor. Tanto a medida que liquidez neto, para 200 milhões, a mí se faz o pedido para o Banco Central. No NEMOS, vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venâncio Alves Maria Rateten, BCTL, reingela instrução, Rússi Ministério de Finanças. Atualo transferência, orçamento, geral estado, tinadinho, rua, rua, nulo, resseguida, rodihalo, execução. O mecanismo é o processo político do Parlamento, presidência. Quando publicado no Jornal da República, o ministério de Finanças, Rússi Instruções, mais documentos relevantes, serem o nome, anexo e navar. Quando preenche o requerimento do nome, o acordo de gestão operacional, o Banco Central exerce a minha responsabilidade, pode transferir orçamento com o estado. Orçamento geral do estado, tinanê, romontante, bilhão, ida, ponto, ato, sualo, ressin, retangona, promulga, São Rússi, chefe, estado, e a fula em dezembro, tinancoto. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, D.M.